Vamos lá, ainda nessa ideia, vamos fazer a segunda derivada, aqui a questão 2D, e a parte é o fim, segunda parte. Então, vamos lá, ainda nessa ideia, você tem a derivada igual a e elevado a x, vou derivar a segunda vez, e aí a gente vai ter de novo e elevado a x, e aí para encontrar os pontos de inflexão, a gente vai para o caso da não existência, que não tem nenhum problema, e o segundo caso, em que e elevado a x é zero, mas e elevado a x é sempre maior que zero, então não há solução. Então, a segunda conclusão que a gente chega é que essa curva não tem ponto de inflexão, beleza? Sem ponto de inflexão. Então, vou marcar aqui a reta, não tem ponto de não existência, não tem ponto de inflexão, parece que é uma curva maravilhinda. Vou marcar um ponto qualquer aqui, vou escolher o zero, porque eu sou muito criativo, e aí eu vou calcular o f'' de zero, que é e elevado a zero, que é 1, que é maior do que zero. Sendo assim, em todo intervalo, a concavidade da nossa função é para cima, beleza? Então, concavidade para cima, e a função sempre crescente. Então, o intervalo de concavidade para cima, ela é de menos infinito, até mais infinito. Pode escrever, se quiser, os reais, em vez de escrever isso aqui. Tá, então a gente já conseguiu tudo o que a gente queria. A gente tem uma assíntota horizontal, um intervalo de crescimento, e um intervalo onde a concavidade é para cima. Em nenhum momento a concavidade é para baixo, e nem decrescente. Então, agora vamos partir para o desenho. Esse desenho aqui é bem manjado, todo mundo já viu. Mas eu vou fazer aqui para a gente observar. que se você fizesse cálculo antes do ensino médio, você ia aprender a montar essa curva. Tô brincando, velho. Então, vamos lá. A função é uma função crescente, e a concavidade é para cima. E ela é assintótica no y igual a zero. Então, o que eu faria aqui? Montaria aqui a reta y igual a zero, que é o eixo x. Então, eu não preciso montar essa reta. E aí eu sei que quando eu me aproximo dela na direção do menos infinito, a minha curva se aproxima do y igual a zero. Então, ela vai chegar aqui, bem de uma coisa muito próxima do eixo. E a gente sabe que a função é sempre crescente, e a concavidade sempre para cima. Então, ela vai crescendo, 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 com concavidade sempre para cima. Beleza. Então, esse aqui é o esboço da nossa querida função e elevado a x. Na questão passada, apareceu o ln, né? Nosso querido ln está aqui. Eu sei que não é bacana isso, mas eu vou tentar fazer um desenho aqui de uma coisa que o pessoal chama de funções inversas. Quando a gente tem duas funções inversas, elas acabam sendo simétricas. Aqui ficou um lixo. Mas elas ficam simétricas em relação a um eixo. E esse eixo aqui é o eixo que parte as duas... As duas... Parte o quadrante, né? A reta y igual a x. Então, se você tem a função ln assim, se você botar um espelho aqui, bem aqui, a função inversa do ln vai ter esse comportamento, que é a exponencial, né? Ou a exponencial é a inversa da outra, uma inversa da outra, enfim. Aqui não ficou claro, porque realmente, do jeito que eu desenhei, era para ter ficado aqui, ó, simétrico em relação a esse ponto aqui, ó, que eu montei. E aí foi vacilo meu. Mas a ideia era para ser essa, beleza? Aqui, ó, a reta ruim. Beleza? Então, só abrindo aqui de novo, minha função aqui. A simétrica em relação a esse eixo aqui devia ser a exponencial. Então, tá aí a letra D, questão bem bacana também, a gente já conheceu ela, mas... Tá aí. Tchau. 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 Tchau.